Atenção meninas, segue o baile, ae, segue o baile Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Vou morder tua barriga, só pra tu perder o juízo Que não via fora, puta que pariu Que não vinha foda, puta que pariu Corremetando, acabando com ela, lançando a catela, piranga, subiu Corremetando, acabando com ela, lançando a catela, piranga, subiu Foi no baile de favela que a putaria fluiu Mas lá vinha safadinha, hoje a tropa tá abril Que não vinha foda, puta que pariu Que não vinha foda, puta que pariu Corremetando, acabando com ela, lançando a catela, piranga, subiu 17 anos de idade, é só picar na xerica dela A novinha quer se soltar, mal tá saindo de casa Ela quer se revelar, tá de maquinha de piscina em bingo Olha ela na favela, postou no status que hoje essa noite vai ser dela Deixa ela dar pra quem ela quiser, ela só tá pulando na piroca grossa Bota o baixo, bota nela, mas a filha da puta gosta Bota o baixo, bota nela, mas a filha da puta gosta Bota o baixo, bota nela, mas a filha da puta gosta Ela soca, esfrega, esfrega, sacanagem, roça, roça Bota o baixo, bota nela, mas a filha da puta gosta O GW, bota na novinha, se abarra, ela senta de frente, ela trava de poça Bota o baixo, bota nela, mas a filha da puta gosta Ela quer virar, cara, toma, toma na rabia, toma na cabra, toma na de segunda, sexta-feira Vai desenvolvendo, com a tropa, tá te olhando, vai na minha, vai se apagar, quando tá se divertindo Ela vai contraindo, a xéria é conhecendo, subindo, ela vai contraindo A xéria é conhecendo, subindo, ela vai contraindo, a xéria é conhecendo, subindo Hoje ela tá revoltada, ela tá soltada no pique da força Vai na minha com a guleta doidão, hoje ela tá se sentindo, ela vai contraindo A xéria é conhecendo, subindo, ela vai contraindo, a xéria é conhecendo, subindo Esse é o momento, a mulher ficou insanda, hoje a tropa que vai te chamar E você vem rebolando sua fada A xéria é cara, xéria é cara, xéria é cara, xéria é cara, não para A xéria é cara,, fica não para Tchaca, 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 tchaca na pente não para Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar na minha piraca roliça, tu vem com você, tu começa a sentar Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolar na xereca menina, na minha piraca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolar na xereca menina, na minha piraca de cima pra baixo O DJ que tá tocando, e a mulher lavando o asso Pica de pata na via safada, vou te largar o caribaço Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolar na xereca menina, na minha piraca de cima pra baixo O GW tá cantando, e a mulher tá gostosão O Jucuru tá comendo e ela faz a posição Prefissão na xereca garota, na piraca do teu maridão Prefissão na xereca garota, na piraca do teu maridão Taca de pica na via safada, tá gostoso no Paranão Prefissão na xereca garota, na piraca do teu maridão Ai ai xerequinha, ai 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 aqui ta bom Ai ai xerequinha, ai ai aqui ta bom Pleyquele só na xereca, garoto da pira do teu baridão Vai 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 Amém.